Olá pessoal, aqui é o pastor Claudio Ler, seja a todos muito bem-vindo ao nosso canal, seja a todos bem-vindo a mais um momento de oração, mais uma mensagem da parte de Deus para com todos nós. Gente, quero falar hoje sobre a opressão que o nosso país está fazendo, opressão e depressão. Fique conosco até o final. Antes disso, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Bom gente, vou direto no assunto. Realmente, é o que está pegando, é a opressão que está sobre o Brasil. Um mundo de tristeza, de angústia, tem tomado conta da nossa nação, do mundo na verdade, né? Mas, por causa da pandemia, a dor, a tristeza, a angústia tem apavorado muitas pessoas. E não é para menos de ter perdido companheiros, amigos, colegas, vizinhos. É normal e é natural que a gente fique um pouco abatido, que nós ficamos um pouco tristes com todos esses acontecimentos. Nós não podemos deixar de orar. A arma que nós temos nesse momento é a oração. Eu sempre por hábito de caminhar e fazer oração durante os momentos que eu estou caminhando. E confesso para vocês que senti uma opressão muito grande atacando a nossa nação. O ar parece que está pesado, o ar parece que está estranho, né? Isso, está mesmo. Então, a igreja tem que clamar, ela tem que buscar a presença de Deus. A Bíblia fala que o diabo vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Então, nós temos que procurar Jesus Cristo. Ele, sim, é que pode nos conceder vida e não deixar a tristeza, a angústia, a depressão. Isso é uma conta do nosso coração. A Bíblia diz, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter, então eu sararei a sua nação. Deus quer sarar a nossa nação. Deus quer salvar a nossa nação. Ele quer ouvir e está ouvindo a nossa oração. O que nós não podemos é cair na depressão nesse instante. O que nós não podemos é deixarmos de orarmos, de buscar a presença de Deus. É uma mistura de pressão com opressão, né? São as duas coisas. Pressão por causa do desemprego, pressão por parte dos governadores, por parte das autoridades e opressão porque a gente vai nos sentindo oprimido. E o diabo, ele aproveita do momento em que as pessoas estão meio enfraquecidas, que as pessoas estão meio abatidas e começa a colocar problema na vida das pessoas, começa a destruir o sentimento das pessoas. As pessoas vão entrando em depressão, vão se entregando e vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais tristes. É o momento de nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo. É o momento de nós olharmos para Deus agora. A nossa nação. Vocês estão vendo aí a confusão que está a nossa nação. Alguns tirando proveito político. E na verdade, eu nem culpo que eles querem fazer alguma coisa. Eles não sabem como fazer. Não tem o que fazer. Porque na verdade, essa pandemia, ela é nova, é uma doença nova. A ciência, por mais que a ciência diga algo, elas sempre estão errando. Enquanto não se acertar tudo, nós vamos viver nesse momento difícil, financeiro e problema de saúde. Aquela pressão, vontade de sair. Depressão por ficar dentro de casa. Imagina o sofrimento da pessoa. Então, eu tiro o emprego da pessoa. Ela vai ter dificuldade de se alimentar. Não vai ter água. A água é essencial. É a vida. A Sabesp, no caso aqui de São Paulo, essas companhias de água, ela vai cortar. Vai cortar a luz. Ela não quer nem saber. Não tem nenhum plano de emergência para suspender o górcio. Então, o brasileiro, o mundo inteiro, está vivendo nessa agulha. O que nós podemos? É apenas orar e buscar a presença de Deus. A solução, eu vim lá de cima. A solução está em Deus, meu amigo. A solução é nós, é se aproximar mais de Deus. Eu já disse e vou repetir. A pandemia é para nós nos aproximar de Deus e não se afastar. E não ficar distante de Deus. Então, aí, faço aqui o meu apelo. Faço aqui. A você que está nos ouvindo aí, vamos nos unir em oração. Vamos clamar. Vamos pedir por Deus. Por Deus nos socorrer. Porque somente Ele, nesse momento tão difícil, poderá nos acalmar e limpar o nosso coração de todos os ataques, de todas as coisas negativas. E está vindo. É uma briga, é uma guerra. O povo está com o nervo à flor da pele, né? Pela opressão, pela necessidade. Está difícil de controlar. Então, não vamos entrar em desespero. Vamos colocar a nossa confiança em Deus. Se o nosso barco está balançando para lá e para cá, se está gerando insegurança, vamos clamar a Deus para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos fortalecer nesse incêndio e nos tirar de todo esse mal. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Obrigado, gente.